Olha, o Ministério Público Mineiro ajuizou uma ação de improbidade contra o prefeito de Patinga, servidores públicos e particulares. A motivação está ligada, segundo o Ministério Público, a irregularidades em contratos. E o Marcos Lessa é que tem detalhes para contar para a gente aqui sobre esse movimento na Justiça e Marcos. Olha só, Nico, segundo a promotoria, a condenação por impropriedade administrativa, a promotoria de justiça pede que os envolvidos, eles também sejam condenados a pagar por danos morais coletivos. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, secretários e secretários e a Procuradoria Adjunta do município terão que desembolsar cerca de R$ 297 mil, o prefeito R$ 499 mil, além de uma empresa que foi contratada para prestar serviços do município, porém essa contratação fugiu das condicionalidades legais. Portanto, ela terá que desembolsar, terá que pagar R$ 8 milhões e 600 mil. Segundo o Ministério Público do Estado, município e também essa empresa que foi contratada para prestar serviços, ela tem que suspender agora os trabalhos, os contratos que foram firmados. Nós entramos em contato hoje cedo com a Prefeitura de Patinga e em nota, ela disse que até o momento não foi notificada oficialmente a respeito desta ação do Ministério Público. E que tão logo receba essa notificação, ela vai prestar melhores esclarecimentos à imprensa local. Eu volto com você, Nil. É, e claro, Marcos, eu aproveito aqui, Marcos, até em seu nome, né, porque você está representando a TV Leste aí na sucursal no Vale do Aço, né, o microfone da TV Leste, o microfone azul, a lente do Rodney Ferreira, estão a serviço da TV Leste e à disposição da municipalidade também, né. É, assim que os representantes do Executivo quiserem falar, chamar, explicar, eu acho que esse é o canal importante, né, até para aproveitar a nossa vasta audiência em toda a região, em Patinga, em todo o Vale do Aço. Se é alguma coisa que é de interesse da comunidade, o quanto antes falarem, melhor é, fica aí. Então, mais uma vez, a lembrança de que esse microfone e as lentes de Rodney Ferreira estão à disposição aqui para trazer a verdade para a comunidade do Vale do Aço. Parabéns pelo trabalho, viu, Marcos? Continue firme aí. A gente está junto, garoto. Marcos Lessa e Rodney Ferreira.